Música Embaixador China e Timor-Leste entrega a carta felicitação do presidente China, Xi Jinping, para o presidente eleito José Ramos Orta. Orta considera a carta nebe, embaixador China, Xiongongou, entrega banhia, renação carta, congratulação oficial, vice-presidente China, Xi Jinping, nebe, publica, ona e remédia China. No documento, a carta de congratulação oficial do vice-presidente Xi Jinping, que sai de uma remédia China, e hoje, embaixador entrega formalmente. Mais de uma hora, o rumo ali vai, mas, por exemplo, a segunda-feira, feriado, então, o ano é uma remédia China. Sim. Embaixador China e Timor-Leste, Xi Jinping, carta nebe, renação carta oficial do vice-presidente China, também do Timor-Leste, sai renação nação, parceiro China. Embaixador China e Timor-Leste, sai renação Belundiak, banhia China. Relação bilateral Timor-Leste-China, se desenvolve dia clitão, leu-se cooperação, prática, não considera cooperação gruane, metem litão e a futuro. Clementino Maia, Xemén. Amém. Amém. Amém.